Cheira a maçã Comer é tão bom É o arroz Com os seus grãos E os fios da massa Que longos são Alface e tomate Que bela salada Comer é tão bom Toda a comida boa Faz-nos mesmo bem Se a comida é tão boa Prova-te também Batata tão boa Doce ou não Comer melancia Só lá para o verão Cova ou feijão Fazem tão bem Comer é tão bom Rebolam ervilhas Na nossa barriga Se é mesmo doce Chama-lhe um figo Cenoura na sopa Tão colorida Comer é tão bom Toda a comida boa Faz-nos mesmo bem Se a comida é tão boa Prova-te também Carne ou peixe À refeição Amêndoas e nozes Tão boas que são Prova a maçã É tão saborosa Comer é tão bom Olha a banana É tão macia Almoço em família É uma alegria E para a sobremesa Salada de fruta Comer é tão bom Toda a comida boa Faz-nos mesmo bem Se a comida é tão boa Prova-te também Toda a comida boa Faz-nos mesmo bem Se a comida é tão boa Prova-te também